Todo mundo aqui ó, Ceará, Pernambuco, ainda na partida para o Mega Jack 2010, sensacional, muita briga pela primeira colocação, pela baliza número 9 nós temos o representante do Foguinho, vamos lá, o pega é sensacional, número 10 vem para a vitória, número 10, 10 foi o campeão! O Mega Jack sensacional, Mega Jack sensacional chegada, número 10, Foguinho, foi com o Felipe, o Jockey Felipe, Jotamismo treinador, de propriedade do Marco Antônio, representão Xalacó, Arashou, Cowboy Ranchi, Isabelê, Paraíba, na grande festa do Jack aqui no Jockey Club de Sonocaba.